E na sequência do nosso telejornal, eu converso agora com o GCM de Santo André, o Wendel Aparecido Silva, que é campeão mundial nos jogos de policiais e bombeiros na modalidade Tequendo. Boa noite, Wendel. Seja muito bem-vindo ao nosso telejornal. Muito boa noite, Tarso. Prazer em tê-lo aqui. É um prazer conhecê-lo pessoalmente, né? Obrigado. Vim bater um papo aí sobre a competição que eu participei, foi um prazer enorme. Muito interessante e vai servir de incentivo também para os demais. A propósito, quanto tempo você está na GCM? Eu estou há seis anos como guarda municipal. Esse ano eu completei seis anos lá no... E como é que começou a sua trajetória no Tequendo? Você chegou, contou para os seus superiores, não tem nada a ver uma coisa com outra. Como é que funciona esse bastidor? Então, na realidade, assim, existe um link, por ser uma arte marcial, né? E eu já atuo como instrutor na guarda municipal de defesa pessoal, artes marciais. E eles têm o conhecimento de que eu participo de competições em alto rendimento, né? Temos uma boa afinidade. Mas você pôs em alguma ficha lá ou ficaram sabendo que você é esportista? Não, desde que eu entrei na guarda municipal, já me apresentei, já apresentei o meu currículo, já era formado faixa preta. Então, eles já tinham o conhecimento. E tem muitos esportistas na corporação, Wendel? Tem, tem bastante. É até assim, eu participei dos Jogos Mundiais nessa edição somente eu, né? E até a questão do incentivo é bem interessante, porque tem outros esportistas na mesma modalidade, também outras modalidades, que poderiam trazer resultados, outros resultados. Por alto assim, quais as modalidades que vocês mais gostam, né? Porque deve fazer parte de um perfil, né? Sim, é artes marciais em geral, né? Então, Jiu-Jitsu, Submission, Judô, Karatê e os esportes coletivos, né? Que aqui no nosso país, a gente é bem forte no futebol, futebol de campo, futebol de quadra. Lá tem o pessoal que gosta de manter o... Queria que você mostrasse a medalha para os nossos amigos de casa. A medalha é bonita, hein? Vamos ver se vai dar para fechar um pouco. Olha aí. E como é que surgiu esse convite? Eles ficaram sabendo, te convidaram, você passou por algum teste? Então, na verdade, assim, eu tive conhecimento da competição através da minha equipe, mesmo, dos meus treinadores. Só da guarda municipal que participou do... Não, não, é assim, são jogos mundiais de policiais e bombeiros, então são corporações de segurança pública, de policiais e bombeiros ao redor do mundo, que participam lá na competição, mais de 10 mil atletas, então 65 países participaram. E foi onde? Na verdade, isso foi em Los Angeles, na Califórnia. E você se apecou em inglês lá também? É, tive que arranhar. Golpe em cima de golpe, tome-lhe o inglês. Até na minha luta principal teve uma dificuldade lá, a questão de um cartão, que o meu técnico acabou ficando sem o cartão dele. E aí precisava se comunicar lá com a arbitragem, e aí o pessoal tentando, estava com dificuldade, eu falei, peraí, eu chamei o árbitro, eu conversei com ele, ele conseguiu me entender. Você falou em português para mim? Eu falei em inglês. Não, perdi o cartão. Tipo, estou mandando bem no inglês agora. Mas tudo isso serviu de incentivo, agora você está mais no pique ainda, participar de outros eventos, né? Sim, com certeza. Eu sou competidor de forma regular, não só nos jogos policiais, mas convencionais também. Mas eu tenho uma intenção muito forte de participar da próxima edição, em 2019 vai ser na China. E China, falar chinês vai ser difícil. Você precisa começar já, então, a estudar. Sim, vai ser bem complicado. Eu tenho dois anos, né? Conto com o apoio do pessoal da prefeitura, tem me apoiado bastante, estamos marcando reuniões. E agradeço o apoio que já tive, né? É interessante também você interagir com estudantes, né? Do primeiro grau, do segundo grau, para contagiar essa meninada aí para o esporte, né? Sim, com certeza. Eu sou professor também em Santo André, né? Eu dou aula na Academia Tai Chi, na Rua Santo André. E lá já tem alguns alunos de diversas idades e, como você disse, é um incentivo para eles. Eles gostam bastante e eu procuro dar o melhor exemplo. Muito bom. Prazer muito grande em recebê-lo. Parabéns, viu? Muito obrigado. E transmita aí a comunidade da Guarda Civil, não é? Esses teus interesses esportistas, não é? Sim. E você já inscreveu-se para a China? É automático ou como é que fica? Não, as inscrições vão ter um período, né? Ainda vai haver essa abertura das inscrições. Você não tem que vencer nenhum campeonato interno para poder participar, né? Não, é assim. Alguns países fazem as suas seletivas. O Brasil ainda está engatinhando na questão dos jogos policiais. Então, precisa de uma organização melhor, através de federações, uma organização para uma seletiva estadual e nacional, que eu acredito que seria muito positivo para todos que... Com certeza. Não perca essa chance de defender o Brasil na China. Sim, não, com certeza. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Wendel.